Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Uma salva de palmas, galera! Vamo dançar, moçada, vamo dançar! Se inscreva no canal! 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 E aí Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí Se inscreva no canal! 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 E... Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí Se inscreva no canal! Essa vai lá pra ela Oh, Mato Grosso, querido Meu amor mora distante, passa o tempo sem te ver Mas quando a saudade eu tento, eu doce o espiro sem querer Meu padre só apadece, temos sofrimento igual Vivendo assim distante, o nosso amor sofre demais É por isso que eu não quero meu amor Tá longe assim Eu quero viver com ele, o ar que vem perto de mim Seus braços são seu abrigo, a te dura eternamente Eu quero que o nosso amor frutifique em dessa mente Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto